Atenção papais e mamães, o SESI tem programação especial para tirar a meninada de casa no dia das crianças. No próximo domingo dia 13, 46 centros de atividades do SESI, localizados em várias cidades do estado de São Paulo, estarão abertos para um dia inteiro de brincadeiras. É a segunda edição do Brincadeiria e Companhia 2024. Assim como no ano passado, o evento terá atividades esportivas, culturais, shows, brinquedos infláveis, jogos de tabuleiro e muito mais. O evento é para toda a família. Não precisa ser associado ao SESI e o melhor, é de graça. Esse SESI São Paulo, localizado em Artur Alvim, na zona leste da capital paulista, é uma das unidades participantes. Uma das principais atrações aqui será uma bola flutuante, em que as crianças vão poder caminhar sobre a água. Para participar, basta se cadastrar no www.cessp.org.br.eventos. Cada cadastro tem direito a quatro ingressos. No site também é possível saber qual é a unidade mais próxima da sua casa. A diversão começa às nove horas da manhã e vai até às cinco horas da tarde. Nós vamos celebrar o Dia das Crianças com muita festa, com muita alegria, com atividades esportivas, recreativas e culturais em todas as unidades do SESI do Estado de São Paulo. A gente espera toda a família. Não fique em casa neste dia, venha brincar, correr, se divertir nas unidades do SESI. Tchau. Tchau. Obrigado.